Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, boa aluno? Hoje nós vamos responder uma questão do Enem de 2010, que traz alguns conceitos sobre evolução. Vamos ver o que o enunciado diz? Ele diz o seguinte, os ratos pelomiscos polionótus, que é o nome da espécie, encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresentam a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-morte, né? Então, um gradiente do sul ao norte. Na figura, encontram-se representadas sete diferentes populações, né, ele vem dizendo o nome da espécie. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra do solo e por sua posição geográfica no mapa. Então, vamos ver que mapa é esse. Então, a gente tem um mapa aqui, né, que vai do norte ao sul, e a gente tem o quê? Populações. Só que essas populações, elas apresentam uma coloração que é semelhante à do solo. Então, aqui a gente tem o quê? O indivíduo com a pelagem mais clara, solo claro. A gente pega aqui, o indivíduo com a pelagem mais escura, solo escuro. Vamos ver aqui. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é... Vamos ver as alternativas. Alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Isso está dentro das ideias evolucionistas. Vamos ver a letra B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Vamos ver a letra C. A seleção natural. Ó, gostei dessa palavra aqui, hein? A seleção natural. Que, nesse caso, poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Vamos ver a letra D. A mutação genética que, em certos ambientes, como os de solo mais escuros, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos demais. Não tem muita a ver, não. Vamos ver a letra E. A herança de caracteres adquiridos. Capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Pessoal, nós observamos o quê? As populações estão distribuídas do norte ao sul. E a pelagem, ela vai de encontro à coloração do solo. Logo, nós estamos falando o quê? Seleção natural, pessoal. Isso aumenta a probabilidade de sobrevivência daqueles ratos. Pensa o seguinte, se um rato com a pelagem branca vivesse em solo escuro, ele ficaria o quê? Visível aos predadores, devido à sua coloração. Então, seria muito fácil dele ser predado. Agora, um rato com a pelagem escura no solo escuro, fica mais difícil. Espero que você tenha entendido essa questão. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau, tchau.